Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você vai conferir Grenal decide amanhã o título do gauchão sub-20 de futebol. Depois do empate no primeiro jogo, quem ganhar levanta a taça. Neste final de semana acontece a Copa RS de Taekwondo. No estúdio, vamos conversar mais sobre a competição com Alexander Prestes, diretor de marketing na Federação Gaúcha. E ainda o sorteio que define as quartas de finais da Copa dos Pampas de Futsal. Olá, muito bem! Aí mais um TVA Esportes no ar. Amanhã tem clássico Grenal valendo o título do gauchão de sub-20 e você vai poder acompanhar todos os lances da decisão ao vivo aqui na tela da TVA a partir das 2h45 da tarde. O primeiro duelo entre os eternos rivais no sábado passado terminou sem vencedor. 1x1 foi o placar na Casa Gremista, o CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Amanhã, o palco da decisão é a morada dos Quero Queros, em Alvorada. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Em busca do quinto título consecutivo, o Inter não pode contar com o lateral Alain expulso no confronto anterior. No lado tricolor, o zagueiro Gustavo Martins e o atacante Pedro Clemente estão fora, também por terem levado cartões vermelhos no jogo de ida. A grande final começa às 3h da tarde e os torcedores colorados terão acesso gratuito ao estádio. Mas antes, é necessário imprimir um e-ticket no site oficial do clube. Além disso, é preciso levar um quilo de alimento não perecível. E a gente reforça que todas as emoções do Grenal de sub-20 estarão aqui na tela da TVE a partir das 2h45 da tarde. E neste final de semana acontece a Copa RS de Taekwondo. Para falarmos mais sobre o evento aqui no TVE Esportes, a gente recebe Alex Ander Prestes, coordenador de marketing e eventos da Federação Gaúcha de Taekwondo e técnico. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Maravilha. Obrigado pela gentileza mais uma vez nos atender aqui, e conversar sobre a modalidade. É importante a gente difundir as diversas práticas de esporte aqui no Estado. E nesse domingo, então, tem a Copa RS. Quantos atletas já? Como é que está organizado? Como é que vocês pensaram o evento para esse final de semana? Bom, a competição está contando com 350 atletas. Ela está dividida em categorias de luta e a categoria de ponce, que são as formas. E esse campeonato tem uma importância, porque são três seletivas na mesma competição. Nós temos a seletiva que é para o Jebes, que é o Jogo Escolar Brasileiro, quem se classificar, que são atletas dos 12 aos 14 anos, que quem se classificar vai para o Rio de Janeiro em novembro, disputar, no caso, essa é a fase estadual, depois vai para a fase nacional dos Jogos Escolares. E daí também temos a seletiva para o Campeonato Brasileiro, de faixas coloridas, que quem se classificar em outubro tem a competição do Campeonato Brasileiro de faixas coloridas, que vai ser em Goiás. O que são essas faixas coloridas dentro do esporte? Assim, nós temos as divisões de faixas. Então, faixa colorida, por exemplo, ela é da branca, ela vai até a faixa vermelha. E depois temos a categoria ranking, que é a categoria de faixa preta, que somente são as faixas pretas da modalidade. Então, tem a faixa colorida da branca, depois tem a amarela, verde, azul, vermelha. Tem umas intercalandos ali também. Mas, basicamente, são essas faixas coloridas que tem ali, que são os iniciantes, são as categorias que estão em crescimento até chegar à faixa preta, que, teoricamente, são as categorias mais avançadas. Beleza. Bom, então, falaste de duas seletivas, que eu estava começando a falar sobre as faixas coloridas. Tem uma terceira seletiva que também ocorre nesse final de semana. Isso. Aí a categoria faixa preta, aí ela tem a seletiva para a Copa do Brasil. Os faixas pretas que estão participando vão estar competindo para a Copa do Brasil, que vai ser em dezembro, em Recife. E a gente também está contando, vai ser praticamente 200 lutas no total do dia. No dia, 200 lutas. 200 lutas. Então, vai ser bastante, vai ser bem. A gente começamos às 9 horas da manhã e vamos até 8 horas da noite com competições separadas em três quadras. A idade dos atletas? Pois, então, nós temos a categoria pré-competitiva, que vai ser como se fosse um festival, sem contato, sem que eles tenham aquela, como é que eu posso dizer, ou a competição propriamente dito, que é dos 4 até os 8 anos. Então, basicamente, eles vão estar ali. Depois, nós temos a categoria infantil, que é dos 9 aos 11. Nós temos a categoria cadete, dos 12 aos 14. A categoria júnior, que é dos 15 aos 17. A categoria sub-21, que é entre os 17 e os 21 anos. E a categoria adulto, que é a partir dos... E também a categoria master, que é a partir dos 30 anos de idade, que daí são as pessoas mais... Todos os atletas ligados à federação e às associações e clubes, ou não? Sim, são todos na Federação Gaúcha, são todos os que são filiados à federação. Aí tem as associações, então nós temos equipes aí de Erechim, Caxias, Parobé, da região metropolitana, que em grande parte, Pelotas, então tem várias equipes, são 27 equipes ao todo. Vai ser um domingo movimentado para a Erechimba. Vai ser, vai ser bastante. Bom, a Copa RS, ela já tem um, vamos dizer assim, já existe um ranking, uma apontação exclusiva para a Copa? Já existe? Sim, existe. A gente fez a primeira etapa, na verdade, do campeonato estadual, que foi em abril em Sapucaia também. Nós fizemos a primeira etapa, foi lá, o pessoal pontuou, e agora tem a Copa RS, que o pessoal também pontua para o ranking gaúcho. Esse pontuação para o ranking gaúcho, ele vai gerar o quê? Vai gerar pontuação, o primeiro colocado que ficar, ele gera pontuação no ranking nacional. Então, alguns pontos vão para o ranking nacional também, no caso, faixa preta. Faixa colorida já não tem esse ranking, porque eles estão mudando de graduação. Por exemplo, tem alguns atletas que lutaram no campeonato estadual em abril, e agora já passaram de fase, passaram para outras faixas, e daí saíram daquela categoria. Os faixas pretas normalmente já se mantêm dentro das categorias de faixa preta, e assim vão indo dessa maneira. Esse evento que tu disseste, que acontece em Recife, das faixas pretas, da faixa preta, ele é o terceiro mais importante, ou é o primeiro mais importante da faixa preta? Por exemplo, o ranqueamento que acontece agora na Copa RS leva lá para... Isso. Tem três eventos no Brasil que são os mais importantes. O primeiro, talvez, é o Grande Slam Nacional. O Grande Slam Nacional forma a seleção brasileira. Então, os melhores ranqueados no Brasil vão para esse Grande Slam para formar. E para que os atletas se classifiquem para o Grande Slam, eles precisam pontuar no ranking nacional. De que maneira? O primeiro campeonato mais importante é o Campeonato Brasileiro, que vale 20 pontos no ranking nacional, e a Copa do Brasil, que vale 15 pontos. Ou seja, o Campeonato Nacional Brasileiro tem uma pontuação maior do que a Copa do Brasil. Porém, ambos, com a pontuação, levam ao Grande Slam. Ah, não leva, então? Leva ao Grande Slam, que vai disputar a seletiva para a... E aí serão os representantes da seleção brasileira. E aí depois, claro, as faixas pretas, decorrendo as idades, começam a disputar opens internacionais, pontua também, e assim começa o ciclo olímpico, através desse movimento que começa o ciclo olímpico. E aí eles entram para a seleção brasileira, eles disputam campeonatos mundiais, internacionais, pontuando dentro desses campeonatos, depois começa a fazer a seleção olímpica do Brasil. Bacana. Bom, então, lembrando o serviço, no ginásio de esportes Alfredo Juliano, da Escola Municipal, da Escola Municipal Alfredo Juliano, em Sapucaia do Sul, a partir de que horas o pessoal vai poder chegar? Tem ingresso? Como é que o pessoal pode... O pessoal, a partir das oito horas, oito e meio, o pessoal já vai chegando, às nove horas já vão começar as competições. E o ingresso é um quilo de alimento não perecível, inclusive quero agradecer à Prefeitura de Sapucaia por estar já promovendo isso aqui, através do secretário Charles, auxiliando também nesse projeto para a gente poder fazer esse grande evento lá no domingo. A partir das nove horas o pessoal pode chegar. A partir das nove horas. Então, Rua Valdemar da Rosa, número 640, em Sapucaia do Sul. Valdemar da Rosa, número 640, em Sapucaia do Sul. Um quilo de alimento não perecível, o pessoal chegando ali já pode também acompanhar essa festa do Taipo. E ajudar, né? E ajudar também. Exatamente. Pô, Alex, olha, Alex Sander Prestes, coordenador de marketing da Federação Gaúcha de Taekwondo, técnico, muito obrigado. Que agradeço. A gente está com a gente mais uma vez. Obrigado pelo espaço, divulgando Taekwondo Gaúcha para nós. Sempre importante para nós. Obrigado, tá? Obrigado. Bom, e um sorteio definiu na noite de ontem os confrontos das quartas de finais da Copa dos Pampas 2022 de Futsal. A Liga Gaúcha de Futsal realizou o sorteio para os enfrentamentos entre as oito equipes classificadas. A competição é disputada no formato de mata-mata ao estilo da Copa do Brasil. Nesta fase da disputa, seis times são da Série A do Gaúchão de Futsal, além de um representante da Série B e um da Série C. Os confrontos são os seguintes. O uruguaianense enfrenta o Penharol de Guaíba. A Horizontina encara o Serro Largo. O Guarani espumoso vai jogar contra o Lagoa Futsal de Lagoa Vermelha. E a AVF de Vacaria terá pela frente a Afux de Seberi. Os jogos desta fase de quartas de final deverão acontecer nos dias 7 e 21 de setembro. O sorteio dos confrontos das semifinais já está programado para o dia 29 de setembro. As rodadas para as semifinais já estão previstas para os dias 5 e 19 de outubro. Agora vamos falar de tênis. O gaúcho Rafael Matos não foi feliz na estreia na chave de duplas masculinas do US Open e acabou eliminado logo na primeira rodada da competição. Em jogo decidido nos detalhes, Rafael Matos e o espanhol Davi Vega Hernandes foram derrotados de virada pela dupla formada pelo equatoriano Diego Hidalgo e pelo francês Fabian Reboux. Na quadra 4 do complexo de Flanchen Meadows, Matos e Hernandes dominaram o set inicial, vencido por 6-3. Já os sete seguintes foram extremamente equilibrados com Hidalgo e Reboux a levarem a melhor em dois tie-breaks disputadíssimos. No último deles, o gaúcho e o espanhol chegaram a ter um match point para faturar a partida, mas não conseguiram aproveitar. Com a eliminação nas duplas masculinas, Rafael Matos deu adeus de vez ao aberto norte-americano. Na quarta-feira, ele já tinha sido eliminado na primeira rodada das duplas mistas. Com a saída precoce de Matos, o caixiense Marcelo de Moliner é agora o único tenista gaúcho na chave de duplas. Ao lado do português João Souza, vai defrontar na segunda rodada a parceria espanhola Feliciano López e Raume Munar. O programa de hoje está chegando ao fim. A gente volta amanhã com um programa especial de sábado ao meio-dia. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto